Obrigado, senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadoras, paulistano que nos assistem pela TV Câmara. Eu queria pedir a permissão, a licença dos meus colegas aqui, vereadores e também daqueles que estão nos assistindo, porque dia 2 de outubro nós temos um enorme vestibular para enfrentar e nós não sabemos qual será o resultado desse vestibular para cada um dos 55 vereadores aqui. Nós não temos bola de cristal para adivinhar o que vai acontecer com cada um de nós. Então eu queria, a permissão de todos, para que a paciência, para que eu pudesse fazer aqui um pequeno resumo, em 15 minutos, dos meus mandatos aqui na Câmara Municipal, dar alguns dados, oferecer algumas informações, para que todos possam saber, e é uma oportunidade que eu tenho e não sei como vai ser o nosso futuro. Eu estou aqui desde 2001, fui eleito aqui pelo PSDB, na época. E depois, há cinco anos atrás, eu me filiei ao Partido Verde. E durante esse período todo aqui na Câmara, nós tivemos uma atuação bastante presente e que rendeu algumas questões importantes, na minha opinião, para a cidade. Eu frequentei aqui na Câmara, até hoje, 97% das sessões, inclusive das reuniões de comissões. Eu faltei em 3% das sessões da Câmara, de plenárias, e nas comissões, em 3%, representando a Câmara oficialmente em outros locais. Não foram faltas nem por atestado médico e nem, muito menos, por falta de não vir, simplesmente não vir ou gazetear. As minhas licenças, 3% da minha atuação aqui, foram por representar a Câmara, na COP de Copenhague, na COP do Rio de Janeiro, enfim, em eventos importantes e grandes, na visita que eu fiz para entregar o título do cidadão paulistano ao Papa Francisco, dessa maneira. Então, eu sou um vereador assido. Alguns brincam comigo que eu sou assido demais, sou muito CDF, como a gente fala com os estudantes. Mas é uma característica minha de trabalhar. Além disso, eu apresentei aqui, na Câmara Municipal, 300 projetos de lei, 296 projetos de lei, para ser mais exato, 296. E aprovei aqui na Câmara, nesses 16 anos, 90 leis. Algumas dessas 90 leis são leis, várias dessas 90 leis, muitas dessas 90 leis, são leis que impactaram bastante a vida da cidade de São Paulo. Eu posso dar aqui três ou quatro exemplos. Por exemplo, a lei que instituiu na cidade o reuso da água para lavagem de ruas. Até hoje, São Paulo lava as ruas com água de reuso e não com água potável. E depois, apresentei um outro projeto de lei aqui, para ampliar essa questão, que foi, no final, assinado por todos os vereadores, foi aquele pacote de água que nós aprovamos aqui em 2014. Lei importante para a economia de água potável. Vereador Mário Covas, o senhor que também fez uma lei de punição de quem lavasse a calçada com mangueira, também muito importante, foi aprovado também aqui. Além dessa lei de reuso de água, eu posso apresentar uma outra lei aprovada agora, que está entrando em ação agora. Até a TV Globo fez quatro ou cinco matérias sobre a lei, matérias grandes, algumas matérias de dez minutos, só que não puseram o nome do autor da lei. Mas não tem problema, né? A criança nasceu bonita, não interessa quem é o pai da criança. A paternidade só deve ser feita quando a criança precisa do pai. Quando a criança está no mundo para servir, eu não fico brabo com a TV Globo de não ter colocado o meu nome nas quatro ou cinco reportagens que fizeram, dizendo da lei e omitir o autor da lei. Quer dizer, como se a lei tivesse nascido de alguma partenogênese, como a gente brinca, né? Mas essa lei diz o quê? Que as mulheres e os idosos podem descer dos pontos de ônibus, fora dos pontos de ônibus, das 22 às 5 horas da manhã. Foi extremamente bem aceita pelas mulheres que trabalham, que têm algum compromisso depois das 10 da noite, e que veem o problema, e os idosos também, o problema de segurança como um problema sério, essa lei vem a proteger. Eu posso dar um outro exemplo, um terceiro exemplo, para ficar em três exemplos das 90 leis que eu aprovei aqui na Câmara. O programa municipal para a pessoa com psoríase. O programa municipal que instituiu na cidade um protocolo dentro da Secretaria Municipal de Saúde para os profissionais de saúde diagnosticarem, tratarem ou encaminharem o paciente com psoríase. instituiu também, além disso, medicamentos que não haviam na rede, foram colocados na rede municipal para tratamento da psoríase. E mais, três centros especializados em fototerapia, com especialistas na área que recebem centros de referência, no Maria Zélia, na Penha e no Jardim São Luís. E agora nós estamos batalhando por um quarto centro na Zona Norte, para atender 250 mil pessoas que têm psoríase na cidade de São Paulo, que mal se sabia o que era isso. Mesmo as pessoas da área de saúde tinham pouco conhecimento. Então, eu estou dando alguns exemplos. A lei que criou, a lei do envelhecimento ativo, que estimulou a colocação dessas academias ao ar livre, em toda a cidade de São Paulo, foi lei nossa, que foi, iniciou a sua implantação com o então secretário de esporte, Walter Feldman. Foi posta a primeira, nosso pedido, foi posta a primeira academia lá no Parque das Bicicletas, na Secretaria de Esporte. E hoje tem milhares de academias pela São Paulo, por São Paulo, porque o governo e também os vereadores começaram, acharam a ideia boa e foram implantando várias academias, mas foi a lei do envelhecimento ativo que criou. E a lei dos cuidadores de idosos. Nós fizemos um curso hoje, estamos completando mais de 3 mil pessoas que passaram pelo curso, Programa Municipal de Cuidadores, na questão legislativa. Então, nós temos, na verdade, produtos de lei aprovados que são importantes para a cidade. Tudo isso está no nosso site, www.nataline.com.br. Quem quiser conhecer os projetos, tem projetos nossos aqui de imenso impacto que a gente não conseguiu aprovar, como o projeto para a Prefeitura assumir as calçadas, todas as calçadas de São Paulo, como o projeto para mudar a matriz energética dos motores, dos ônibus da cidade e vários outros projetos na área ambiental, uma série de coisas que eu não vou repetir aqui, porque o tempo vai passando. Queria falar um pouquinho também aqui da minha função como fiscal da cidade, como fiscalizador, que é uma função importante do vereador. Nesse particular, desde 2001 até hoje, eu emiti, cobrando da Prefeitura, resultados, cobrando soluções, cobrando, perguntando, cobrando, exigindo, 18 mil ofícios. 18 mil ofícios e indicações para a Prefeitura de São Paulo nos meus quatro mandatos. Isso dá mais de mil ofícios por ano. Por ano. Significa o quê? Que nós estamos olhando os bairros, a cidade, estamos cobrando, estamos pedindo, estamos exigindo a ação do poder público para melhorar a vida do paulistano e da paulistana. E, além disso, na fiscalização, eu fiz aqui grandes lutas, lutas que ficaram, inclusive, no ideário da cidade, como a luta contra as taxas que foram aqui impostas em 2003, aqui no município, e agora, por exemplo, como a luta para combater o superfaturamento da salsicha, do pão de forma, para distribuir os uniformes que estavam lá apodrecendo, embolorando, num depósito há cinco anos, também a luta para diminuir o custo das ciclovias. Eu tenho no Ministério Público, virou um inquérito civil público, um pedido para estudar o custo de quanto a Prefeitura investiu nessas ciclovias de São Paulo, que é um preço muito maior do que nós calculamos através de estudo técnico que nós fizemos. Então, nós temos também um trabalho de fiscalização grande. Fora isso, nós temos vários... As minhas frentes centrais de atuação são meio ambiente, saúde, urbanismo e seladoria pública. São quatro frentes que a gente atua majoritariamente. É claro que nós temos uma série de outras questões, porque eu não sou o vereador de um local, de um lugar. Eu sou um vereador da cidade. Então, eu tenho trabalho onde a cidade me cobra, me exige de estar, eu vou. Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte, região centro. Onde tem um assunto que eu acho importante me debruçar, eu estou lá. Então, eu sou um vereador dos limites de toda a cidade de São Paulo e não apenas da região A, da região B. Mas, nós, ano passado, só no ano passado, eu queria deixar esse número para os senhores e para as senhoras entenderem como nós fazemos o trabalho aqui. Nós fizemos aqui, pelo meu gabinete, 90 eventos, 90 eventos. Alguns eventos menores, com 20, 30, 50 pessoas, 100 pessoas. Outros eventos da dimensão da Conferência Municipal de Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas, que, num determinado ano, teve 5.500 participantes. Não cabia dentro do Memorial da América Latina. O ano passado, foram 3.200 participantes naquele evento que a gente faz há 15 anos. Esse foi o 15º ano que nós fazemos. O evento da Psorias abarrota a Câmara. Usamos todas as salas da Câmara, com mais de 2.000 pessoas aqui, num sábado inteirinho, discutindo, debatendo política pública com especialistas, multidisciplinar, um evento extremamente poçante. O maior evento sobre essa doença no país. E dizem, disse o doutor Cid Sabaghi para mim, que é o maior evento de Psorias do mundo. Nós fazemos aqui, há 14 anos. Então, esses eventos, eles discutem política pública, eles trazem as pessoas, eles trazem os especialistas, eles trazem as autoridades para discutir, e muitas e muitas vezes isso deságua num projeto de lei que a gente aprova e tenta cumprir. É claro que a gente aprova e depois é uma luta danada para fazer cumprir a lei. mas nós estamos fazendo a nossa obrigação. E eu queria, por último, antes de terminar, dizer aqui a vocês que, nesses 16 anos aqui, e mesmo nos outros 64 anos que eu tenho vivido nesse mundo, eu tenho tido a preocupação de cumprir a obrigação de que todo cidadão e cidadã seja político, seja religioso, seja esportista, seja artista, seja o homem do povo, o trabalhador, a trabalhadora tem que ter. Viver com ética, viver com moralidade, não meter a mão no dinheiro que não é seu, respeitar o dinheiro público e o dinheiro privado, trabalhar sem roubar, sem roubar e sem deixar roubar naquilo que for necessário. Essa conduta política nós temos que ter cada vez mais no nosso Brasil. O que está matando o Brasil foi essa crise profunda, essa derrocada ética que o Brasil se enfiou nos últimos anos, certo? E que nós precisamos superar e só supera com justiça, fazendo justiça, prendendo os corruptos, levando para a cadeia, só se supera com leis rígidas e com controle social e controle de quem tem o dinheiro para gastar e, principalmente, só se supera com o exemplo individual de cada um. Não adianta você ficar xingando o corrupto se você vai lá no cantinho pedir um benefício de corrupção para você. Então, o caráter da pessoa, o caráter dos homens públicos, isso é importante. E isso eu quero aqui deixar registrado, independente de qual o resultado de 2 de outubro, que eu tenho muita satisfação e muito orgulho, com muita dificuldade, porque nós sabemos o jogo como é jogado, certo? De nunca ter me enfiado em falcatrua nenhuma dentro dessa Câmara. Eu desafio o pior dos meus adversários a trazer a público uma, um centavo de dinheiro que não fosse devido de meu salário, que eu desviei ou que eu peguei em qualquer tipo de safadeza na vida pública e mesmo na vida privada. Sou médico, atendo meus doentes, vivo da minha profissão, certo? Não vivo exclusivamente do dinheiro de vereador, porque, mesmo porque o salário de vereador a gente consome no dia a dia do mandato, mas exerço a minha profissão, gosto da minha profissão, vou morrer exercendo a medicina enquanto eu conseguir operar os meus doentes, é ali que eu tiro o meu sustento. E a Câmara, eu estou aqui por quê? Porque eu acredito que fazer política bem feita, com dignidade, com moralidade, você muda a vida das pessoas, às vezes uma lei, uma proposta, você muda a vida de milhões de pessoas de uma vez só. Enquanto que na medicina, no geral, na cirurgia, você vai ajudando as pessoas de uma a uma, de uma a uma, de uma a uma. Na política, não. É por atacado. É só fazer a política direito. É só ter postura, ter dignidade, fazer bem feito, não vir aqui para ter, vir aqui para ser. Esse é o segredo da militância política e do exercício de um mandato parlamentar que eu procurei ter aqui nesses 16 anos. Quem quiser saber mais da nossa atividade, www.nataline.com.br, meu mandato é um livro aberto para qualquer pessoa de São Paulo ou de fora entrar e investigar, aceito crítica, desafios, propostas e etc. Assim é a democracia e assim também eu sou. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores.